Dia 7 Dia 8 Dia 8 Alemanha, dia 3 Dia 9 Sou a batida Mira a países de distância mais certeira E perco massa encefálica naquela... Ainda consigo escrever poemas, mas... Sou lenta... Tudo é lento agora... Sou lento dos bichos... Sou lento dos bichos... Sou lento dos bichos... Sou lento dos bichos...